Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo! Tudo bom com vocês? Que maravilha, né? Eu sou a Ana Paula do Ateliê Artes com Amor e hoje eu vim trazer uma dica de roupinha pra cachorro, tá? E na verdade eu inventei essa roupinha e nós vamos fazer juntas, tá? Espero que dê certo. Bom, como todas as minhas criações, né? Quando eu crio assim alguma roupa diferente eu coloco o nome. Então o nome dessa roupinha vai ser vestidinho bonequinha, tá? Mas é pra cachorrinha, tá? Bom, então o molde eu fiz aqui. Uma folhinha de papel também, né? Então essa aqui a gente vai... Depois eu vou deixar tudo certinho na minha página do Face, tá gente? Essa aqui é a parte da barriguinha, tá? Então aqui é a dobra do tecido e a gente vai cortar duas vezes esse daqui, tá? E esse aqui é a parte das costas, que a gente também vai cortar duas vezes, tá? Essa aqui é a parte da sainha, aqui é a dobra e nós vamos cortar uma vez só, tá? E depois você vai colocar um lacinho, algum enfeitinho pra ficar bonitinho no vestidinho, tá? Bom, então como eu falei, esse aqui ele vai ser cortado assim, né? E ele é duas vezes o tecido, tá? Assim. Ele vai ficar ao contrário. Viradinho pra cima, tá? Uma coisa também que eu esqueci de falar, um pedacinho de elástico. Beleza, gente? Então chega de blá 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 e vamos lá, né? Vamos costurar, vamos pôr a mão na... Vamos montar a peça. Ah, e viés também, tá? Então vamos lá. Vou baixar a câmera pra gente fazer o passo a passo. Pra vocês verem que rapidinho que é pra fazer. E vai ficar um ó... Uma gracinha. Vamos lá, vem comigo. Bom, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente cortou todas as peças, né? Você dobrou ele aqui, cortou duas vezes, que é a parte das costas, que é a parte da barriga, aliás. Cortou duas vezes, tá beleza, tá? Então daí o que você vai fazer? Você vai pôr de frente com frente e vai passar uma costura aqui do comecinho daqui, ó. Que é da cavinha. Vai passar, vai passar toda essa costura aqui. Vai descer e vai terminar aqui na cavinha, tá? Vai fazer esse processo na parte da barriga e a mesma coisa você vai fazer na parte das costas. Vai passar uma costura aqui, assim, tá? Unindo as duas partes. Beleza? Então vamos lá. Eu vou costurar e já venho e já mostro pra você o que a gente fez. Beleza? Então vamos lá. Olha, como eu falei, passei a costura, menos aqui, tá? Aqui você não passa. Então você passa, eu passei toda a costura aqui, na volta toda, tá? Até aqui também, tá? E a mesma coisa, essa parte aqui, tá? Que vai ficar nas costas, só aqui na frente. Beleza? Agora a gente vai desvirar as duas peças. A gente vai desvirar essa e essa peça, beleza? Então vamos lá. Olha, galera. Desvirei a nossa peça, tá? Toda desvirada, certinha. As duas peças. Aí nessa parte aqui das costas, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai virar um pedacinho, vai fazer uma barrinha aqui, tá? Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês aí de pertinho, tá? Vocês vão fazer assim, ó. Uma barrinha aqui. Então vocês vão virar um bem pouquinho aqui e vai virar. E vai passar uma costura aqui dentro. Uma costura aqui. E vai fazer um pezinho de máquina pra fazer uma... Assim, é... A largura que passe o elástico, tá? Então a gente vai fazer tipo um viés aqui pro elástico passar, tá? Um caminho pro elástico passar. Então, pra ficar bonitinho, você vai fazer uma viradinha aqui. Assim. Vai passar uma costura aqui inteira, aqui sim. E vai passar uma outra costura pra dar o espaço de você passar o elástico. E você vai passar o elástico aqui dentro, tá? Pra ele dar uma franzidinha aqui atrás. Beleza? Então esse é da moleza, eu vou fazer e já vou mostrar pra vocês. Aí galera, eu fiz a casinha, como eu te falei, né? O lugar pra passar o elástico. Já aproveitei, já passei uma costura todinha aqui do lado, tá? A espessura aqui do espaço pra você passar o elástico, aí vai depender da espessura do seu elástico. Porque tem elástico que tem 8 centímetros... Elástico número 8, tem elástico número 10, tá? Tem o franzidor e tem o elástico. Então, daí dependendo do elástico que você comprar, tá bom? Aí você já faz a sua casinha, tá? Então, é só uma franzidinha aqui, o elástico, depois eu meço direitinho e vou deixar tudo anotadinho na minha página do Facebook ou aí embaixo pra vocês não errar, tá bom? Bom, então, feito essa parte, agora a gente vai partir pra parte da sainha, tá? A sainha, gente, é como um tecido dobrado, assim, né? Que você vai cortar, tá? E eu vou passar um viés aqui na volta toda dela, pra depois a gente já pregar na parte da frente, nas costas da blusinha, beleza? Então, eu vou passar o viés aqui e já venho e já mostro pra vocês como que a gente vai montar a parte das costas, beleza? Então, vamos lá, vamos costurar. Bom, galera, agora que a gente já colocou o viés aqui, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer assim, vai virar uma barrinha aqui, tá? E vai costurar a sainha aqui dentro, tá? Franzindo ela. Aí, pra ficar fácil, você pode fazer assim. Você vira essa parte aqui, assim, e aqui é a parte que tá aqui. Aí, você vai virar uma barrinha aqui, assim, ó. E vai costurar a sainha. E depois, você vai virar o mesmo tanto, tá? Meio centímetro, o mesmo tanto da barra. Vai virar aqui e vai costurar aqui, tá bom? Pra ficar fácil, porque às vezes você costura dobrado assim, um lado sai, outro lado não, aí fica ruim, né? Então, você vai virar ela pra cá, tá? Vai aceitar aqui certinho, o tanto da barrinha, tá? Aí, você vai pegar a agulhinha, vai pôr um lado da sainha aqui, o outro lado aqui, assim, tá? Vai achar o centro da sainha. E o centro do vestidinho, e vai colocar ele aqui, e vai franzir, tá? Então, eu vou fazer essa parte e já mostro pra vocês, pra vocês verem como é bem mais fácil pra colocar a sainha, pra ela ficar embutida, beleza? Então, vamos lá, treina a máquina. Olha, galera, passei a costura. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, deixar um pouquinho aqui, ó, pra vocês aí, depois, na hora de costurar, ele não costurar junto e depois ficar dobrando tudo pra virar, tá? Então, eu dobrei, ó, aqui ficou o lado de fora. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai virar aqui, e vai virar e vai acertar aqui, e vai passar uma costura, tá? Nessa hora que você for passar a costura, quem quiser, pode pôr fita, lacinho, viés, viés não, é, passa-fita, pra dar um charmezinho na roupa, tá? Eu não vou passar, porque eu tô com um pouquinho de pressa, né? E vocês não precisam, os detalhes, depois vocês colocam, tá? Então, agora, a gente vai passar uma costura reta aqui, ó, dobrei. E vou passar uma costura reta aqui, pra depois a gente unir, beleza? E tá quase pronto o nosso vestidinho. Olha, galera, esse é a parte que vai ficar do lado de fora, né? E aqui é a parte de dentro. Olha que legal que fica. É um acabamento bem legal, né? Bom, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar avesso com avesso, direito com direito, tá? Aqui, ó, já passei o elástico, você pode tirar o excesso do elástico, o excesso de linha. Tá? E o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar aqui, ó. Tá? Ó, lado de dentro. Aí, você vai pegar, vai passar uma costura aqui nesse espacinho onde a gente deixou, tá? Então, a gente vai costurar esse lado. E o outro lado, tá? Então, daí, eu já venho e já mostro pra vocês que legal que vai ficar. Aí, galera, é aqui, como eu falei, a gente costura, tá? Depois, você passa um zigue-zague ou overlock aqui em cima, tá? Aí, ela ficou assim, você vai e desvira ele, tá? Tcharam! E o nosso vestidinho tá pronto. Agora, pra gente finalizar a nossa peça, você tem várias opções. Então, aqui é onde vai ficar nas costas, tá? Então, eu vou pôr aqui um ganchinho aqui, pra vocês verem como que a gente vai fazer. Aí, você vai marcar aqui, né? Você vai deixar cinco centímetros e vai colocar o fechinho aqui, tá? Aí, ele ficou assim, que é a parte das costas. E aqui é a parte onde vai ficar a barriguinha, tá? Ó, ficou assim. Tá? Bom, aí, pra finalizar, né? Na nossa peça, você vai ter que pôr um fechinho, alguma coisa pra fechar. O que que eu posso colocar aqui? Aqui, pra fechar, você pode pôr aquele botãozinho de pressão, tá? Que é de plástico, aquele famoso tic-tac, tá? Ah, mas vai ficar meio caro, tal. O que que eu posso usar ou uma outra opção? Esse botãozinho aqui, que é conchete, tá? Ó, ele é assim. Não sei se vai dar pra ver, tá? Você pode pôr desse daqui. Ou você pode também colocar velcro. Tá? Você pode pôr um velcro aqui, aqui, e finalizar a peça, tá? E depois, pra ficar bonitinho, né? Lógico, você colocou o velcro, o botão, ou alguma coisa. Aí, você vai e finaliza, enfeitando com um lacinho. Deixa eu pôr o lacinho aqui, pra vocês verem. Assim, tá? Vou pôr dos dois lados, pra vocês verem que bonitinho que vai ficar. Assim. Que gracinha, né, gente? Agora, tá chegando o verão, fica uma gracinha. Vocês fazem um vestidinho, tipo, jardineirinha, né? Ó. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Bom, galera. Essa foi a minha dica de hoje, de modinha pet, tá? Esse vestidinho fui eu que inventei, tá? Não copiei de ninguém. Eu inventei esse vestidinho, esse modelinho aqui. Que, na verdade, essa parte aqui de cima, é aquele... É um macacãozinho que eu coloquei pra vocês escolherem entre a jardineira, o macacãozinho ou o shortinho. Aí, a galera escolheu a jardineira. Então, daí, eu peguei a parte de cima e montei o vestido. Por isso que eu falo, gente, de um molde você faz vários. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha. Se vocês gostaram bastante, compartilha esse vídeo pra que outras pessoas possam ver também, aprender, tá? O molde eu vou deixar na minha página do Face, que é arrobaanaartescomamor, tudo junto, em letra minúscula, tá? Ou você também pode entrar, você pode digitar anahartescomamor. Também entra, é o desenho da bonequinha do moranguinho, tá? E é salto de São Paulo. E também vou ter desse molde aqui também pra vender, tá? Então, quem quiser comprar um molde que acha mais fácil do que ficar tirando da internet, é só entrar em contato, deixar anotadinho ou no WhatsApp, ou no Face, ou na descrição aí embaixo, que a gente entra em contato, ou por e-mail, sinal de fogo, tá tudo certo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha dica, tá bom? E pra vocês que já são inscritos no meu canal, meu muitíssimo obrigado, tá? E muito obrigada também pelo carinho da turma que manda mensagem no WhatsApp, manda as ideias também, ó, gente, eu vou anotando tudo lá, vou elaborando tudo, tá? Eu procuro não copiar muito de vídeo de alguém que já fez, tá? Eu gosto mais de fazer assim, porque copiar é meio chato, né? Ninguém quer cópia, a turma quer novidade, tá? E essa foi uma novidade que eu inventei, que era de macacão de criança, pau. Não, enfim. E pra você que ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Se inscreva no meu canal, não paga nada. E tá cheio de dicas de artesanato simples, fácil, rápido e barato. E modinha pet também. Beleza, gente? Então, um super beijo, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!